Tô com meus manos da Hashi na Blunt Safari Juro se eu tô com Noros no beat é fly Olha o Paypal do meu bando, tem lobo demais O gado não é truta que eu chego no freestyle e nunca na encolha Quando eu tô debaixo do oceano eu sei que eu nunca me prendo numa concha Você tem pérolas no seu pescoço mano mas agora eu mando a prosa Hoje uma pérola tá encontrando uma outra que é muito mais avaliosa Esse é o Spratz, como eu disse esse é o Spratz Então o meu flow é de codeína, ou seja o Kilo é o terror das Sprites Cê não entende que te mata, você é patético Legal que você é uma outra, mas o meu freestyle é bonito, ele sempre está à mostra Olha como que você não entende, na verdade o meu rap repercute Eu falo que você não é Tito Cujo, eu sou a Pérola rimando Siri Cascudo Então eu vou conferir, porque eu bati em ti Pega a maçã da Apple, Siri queijo e chama Siri Falou de Tito Cujo demora então truta que eu manda a informação É que no caso eu sou o MPB igualzista Mara Assunção Falou que está à mostra, mas eu estou debaixo desse céu azul Você pode estar à mostra, meu freestyle não é enxergado ao seu olho nu Essa aqui é a minha consciência, pode ver que é a minha sabiência Eu te bati, não era a mostra grátis, mas quando eu faço o freestyle você sente o gosto de essência Por isso que você não entende agora, eu sou fenomenal Legal que você tá falando que você é o oceano, nem se você cantasse seria com corais Gosto de essência nas crases, você não entendeu que eu vou na fé É porque eu que lua só fumo natural, não conheço nenhuma essência que habita em narguilé Tá ligado, mano, que eu já manjo na moral Se você fumar o narguilé, se é aquela mulher feia que habita no pica-pau Não, 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 olha como eu faço minha rima, você não experimenta O seu verso que catarro, o meu verso tem catarro Me chame de unirranhenta Cê não entende o que eu faço, agora faça a pose Cê não tá de gol quadrado, leonço, é bolinha de gol Ai família, sério, vocês vão vir as rimas, mano, a gente vai votar aí Mais uma vez, eu peço, mano, foco na votação, por favor Por ordem de rimas, quem gosta das rimas de quiloa faz muito barulho Bem gostam das rimas do Sprites, faz muito barulho Com vocês, Sprites 1 a 0 e tudo que vai Bora Ai família, várias rimas boas, você que se tá mandando, mano Vamos passar a vibe, vamos vibrar, mano Vamos fazer barulho na hora certa, porra Só com isso Aê, vem isso Aê, vai, 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 vai Se tu ama essa cultura Quando eu amo essa cultura Gritar, ripé, homem Sinto cultura de poder Proguitação, barulhos ao caldeirão Barulhos ao caldeirão Oh, oh, oh Oh, oh Assim, 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 assim Assim, assim, ó 3, 2, 1 Eu vou quebrar O que rua Eu tô andando por várias ruas Mas a minha rima sempre em casa E GR me sente em casa Por isso peço licença pra casa Eu não puxo o tapete em vermelho Quebrei 67 anos de azar Fique um espelho, mas cê não é parelho Agora cê dizer que o mestre é bom Sim, quando eu não quebrei a perna Demorou? Então mano, eu mantenho a minha postura Quebrar espelho pra você não é azar Pra não ver essa feiura É muita sorte Sabe que é o forte Por isso mesmo meu truta Represento a sua norte A leste ou oeste Qualquer lugar do mapa que eu tenho Cê sabe nem meu truta Que essa aqui é o desempenho Cê sabe que eu sempre demonstrei o talento E hoje o que lua Caso com a rosa do centro Ela vai com seu caixão A rosa Por isso que eu te bati até lã Na rosa Ou seja, faço rima Olha quem diria Eu sou um preto bonito Me chamar de feio Na quinta série Funcionaria Oh Sabineiro meu irmão Mas aqui não é cagem de massagem Aqui sou vacilão Batalha de sangue Entendeu? Bang bang Se cê não tá pronto pra isso Não desce aqui pro play Pro foto me chamar de feio Realmente não tô pronto Eu vou arrancar o seu dente Eu não sou o tonto Porque eu faço o verso daqui Quem te tira Minha mãe me ensinou A nua creta e mentira Salve papada do dente Eu mando no instrumental Que eu tô iludindo ela Com dente artificial A rima é drama Ela achou que levou meu dente Mas era tudo porcelana 3-0 3-0 3-0 Quem sabe Puxa o cara Vai 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 Bora Bora Fim do Vio Mata-se cara no Vio Mata-se cara no Vio Bora Bora Fim do Vio Mata-se cara no Vio Mata-se cara no Vio Mata-se cara no Vio E veio o Uou 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 Aê Aê Pode procurar meus olhos meu mano Que eles tão focados no nada presente Por isso mesmo que eu não ligo pro oponente que tá na minha frente Eu falei da sua feiura Pergunto porque meus irmãos estão mortos Na verdade não é você que é feio Eu enxergo beleza com meus olhos tortos Ha ha Olha como é o índice Arranca os botão dos seus olhos Pode me chamar com a Coraline Ou decora Coralina Toda linha em seus corpos Hoje é o dia dos vivos que cantas com vivos no dia dos mortos Meu mano cê sabe que agora essa rima foi feia Eu que no caso fui a Coralina mandando minha rima minha mãe me deixou presenteia Aê Tá ligado né meu mano por isso que agora eu explano E o meu pai foi morto há muito tempo não é um doidão que fica tocando piano Não toca piano olha como o Kessia Vai vir minha mãe se não que eu sou prince do gueto Cê toca piano mas eu sou o Ray Charles Então calma camarada Basta arriba pra cacete Olha como é o enredo Legal que você é aranha Vai de volta com a sua parente Esse cara é o Ray Charles Que lua já manda do flow Aê Hit the rookie jack Don't back no more Aê Quem é que lavou a sua estrada Se ele entendeu que essa é a poesia Me chame até de Beethoven Mesmo surdo faça a melhor sinfonia Essa aqui é a parada Você não entende nada Ele acha que é o Beethoven Só porque na minha cara ele baba Mas eu faço a minha rima Essa é minha parada No teclado tem oitava E no piano te bate na oitava Calma meu mano Cê sabe que agora eu vou mandando aqui da minha vez É que a mordida é igual pitbull Mas cuspo na sua cara igual budogue francês Aê Tá ligado né meu mano Por isso que eu sigo o torro Por isso que cê pode me comparar Mas eu sou vira-lata no estilo cachorro Olha como que eu faço Eu te bato Esse cê é de cardume Cê é francês porque cê não é sujeira Só toma banho de perfume Então calma que eu faço agora Essa é minha vez Não tenho corredor polanês Mas eu te devoro e vou vim pro francês Aê 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 Neto É Direto Levante uma mozinha só pra quem gostou da sâmara de cíclo Lua, por favor, a reforma é por contorno, vai abaixar, não é certo? Vai ser um aparato aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, 41 mãos para a quirua, levanta só uma mão pra quem curtiu as magistradas. Entrando! Aê, vou contar, certo? Conforme eu for contando vai abaixando, um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, nove, dez, doito, dez, sete, oito, dez, sete, oito, dez, nove. Vai cair sozinho, aí vai botar um papo.